Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar sobre o Playstation 5. O Playstation 5, console lançado há menos de 3 anos e meio, console que afirmava que iria conquistar o mundo com suas especificações maravilhosas, com detalhes técnicos incríveis. E claro, com os primeiros jogos mostrados que nos fazia acreditar que nunca havíamos visto nada tão bonito. Já está chegando ao fim? Bem, vamos falar a respeito disso, pois segundo as informações mais recentes, vazamentos mais recentes, a Sony vai esquecer do Playstation 5. A Sony só quer saber a partir de agora, né, 224, de PS5 Pro e claro, PCzinho. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto do link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de 1 real. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Game do canal Hades Plays. Então vem ser feliz na nova geração gastando quase nada. Lembrando que o primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, o segundo colocado ganha o mesmo prêmio, o terceiro colocado ganha 2 mil e o quarto ganha 500, então bora lá! E bem, meus amigos, estamos aí apenas em março de 2024, né? Estamos na verdade no dia 8 de março ainda de 2024. Estamos no comecinho da brincadeira, sabe? E o que a gente tem de notícia pra vocês, na minha opinião, não é nada positivo. Por qual razão? Muito simples. Estamos falando que em março de 2024, né? Os nossos... Colegas da Playstation, vamos chamar assim, Já parece que estão meio que cagando para o PS5. Por quê? Porque o console, nesse ano de 2024, parece que tá meio apagado. Só que se você for parar pra pensar no que eles estão planejando para os próximos meses, Fica meio que bizarra a situação. Como a Sony planejou, por exemplo, um 2025, um 206 tão forte, E ela não se organizou para que tivéssemos um 2024 pelo menos relevante. Porque a Sony, ela vai se agarrar a Final Fantasy VII Rebirth, Vai se agarrar a Helldivers para garantir um ano propício, cheio de vendas. É muito difícil de acreditar numa coisa dessas, Porque a gente tá falando, basicamente, que a Sony vai acreditar que Dois, três jogos vão conseguir fazer aquilo que Spider-Man não fez no ano passado, Que foi ser um dos jogos mais vendidos do ano passado. Vamos lembrar, meus amigos, que Final Fantasy XVI vendeu bem. Bem, não fracassou. Mas, parece que ele também não foi o sucesso todo que a Square esperava. E agora, se você for olhar em comparação de números, O Final Fantasy VII Rebirth tá vendendo um pouco menos do que o Final Fantasy XVI. Então, segura essa daí. O que vocês acharam dessa? Eu achei estranho, não é? E aí, você começa a escutar, então, vários e vários rumores, Várias e várias especulações, Basamentos de verdade, Falando sobre vários jogos Que estão planejados Para Saírem somente ali por volta de Março, Fevereiro, Abril de 2025. Quando já teremos o PS5 Pro. Parece que a intenção da Sony É dar mais tempo para os desenvolvedores Trabalharem nas versões de PS5 Pro. Porque aí, dessa forma, ela vai lançar o console PS5 Pro Cheio de jogos com Modo PS5 Pro. O que o PS5 Pro vai garantir? 60 FPS, 4K estável, tal coisa, 120 FPS. Enquanto isso, além do cara que tem o PS5 jogar um jogo que provavelmente vai estar muito mal otimizado para ele, Ele está tendo um ano de 2024 atípico, sem grandes exclusivos, sem grandes títulos, Porque a Sony está segurando Está segurando O lançamento dos seus jogos. Olha que coisa engraçada que surgiu nos últimos dois dias. Olha aí, ó. Site do meu Playstation. Adoro os caras do meu Playstation. Comendo demais que vocês venham, vão até lá o site deles lá e confiram as notícias. Escrito aí pelo Thiago Barros, né? É... O anúncio de Ghost of Tsushima 2 é especulado para o meio do ano. Olha que coisa legal. Mas ele sai nesse ano? Não. Sai só em 2024. E, caras, que coisa engraçada, hein? Sai só em 2024. 2024 é a data que também sai o quê? Perdão, só em 2025, desculpa. É... 2025 é a data que sai o quê também? Ah, saiu PS5 Pro. Já vai ter sido lançado, né? Porque ele vai ser lançado do meio do ano, 2024, para frente. Ah, então ele vai ter modo PS5 Pro. Com certeza vai ter modo PS5 Pro. E a brincadeira, ela só continua. Olha aqui. Isso daqui vem do site Games Radar, né? E a galera lá do Games Radar, a mesma coisa. Falando sobre a data do Death Stranding 2. Death Stranding 2 vem somente em 2025 também. Coisa estranha, cara. Kojima tá anunciando esse jogo aí há mó tempão. É, mas a versão de PS5 Pro só pode ser feita depois do lançamento do PS5 Pro. Ó, correto? Correto. Temos aqui também, é claro. Wolverine. Jogo que foi mostrado ali quando o PS5 foi anunciado. O que o Wolverine, né? Tá falando pra gente. O personagem do Isaac Bardavi. Que pra mim o Wolverine é o Isaac Bardavi. O cara aqui, chamado Logan, ele é outro cara. Então aqui, ó. Wolverine. Qual que é a data de lançamento do Wolverine? Os rumores falam em 2025, né? E esses rumores, não é que estamos falando de algo viajado, não. Estamos falando daquela quantidade enorme de vazamentos que foi feita através dos documentos da Insanic. E se fala em 2025. Então, coloca na balança que tudo que vai ser lançado para o PS5, tem cheiro de PS5 Pro. A real é que a Sony pode ter adiado tudo que ela planejou em algum momento lançar em 2024. Para falar assim, caras. A gente precisa de um tonel de jogos para, na hora que a gente for anunciar o PS5 Pro, esse tonel de jogos, todos eles tenham lá o selo. Modo PS5 Pro, modo cavalão, modo deise tigresa, modo munrar, o senhor dos mortos. Agora a gente vai explodir a concorrência. Mas como eu volto a repetir, quem tá se fudendo no meio dessa brincadeira é o consumidor. O cara que foi lá, igual um tontinho, e comprou um PS5 Fat. E comprou um PS5 Slim. E ficou esperando que seria igual na geração do PS4. Por que que não é, Sony? Dona Sony, por que que não é igual, Sony? E aí a Sony olha para sua cara e fala assim, Porque você gosta de paçoca. E bolo molhadinho, você gosta? Bolo molhadinho, não. Fala pra mim, o que a gente vai fazer? Não tem jogo, não tem jogo. Mas ó, os controles novos, metalizados, tô tinendo, tô tinendo. É isso que a Sony fala na sua cara, porra. A Sony olha para ti e automaticamente, quando ela não lança jogos em quantidade aceitável para o console, e fica se apoiando em parcerias com outras empresas, ela olha para sua cara e fala, A gente vai esperar, uma hora vai sair para vocês aí também, viu? Pobretão do PS5. Olha aí, já estamos nessa geração, viu? PS5 agora é pobretão. Porque os caras já estão de olho no cara que tem condição de comprar o PS5 Pro. Essa é a real, tá ligado? E falo só uma coisa. A Sony pode estar cometendo talvez o maior erro de sua história. Porque uma empresa que se apoiou em exclusividade de empresas parceiras e se ferrou foi a Nintendo. Com a diferença que a Nintendo não abandonou de fazer seus exclusivos de peso. Mas lá na geração do Super Nintendo, a Nintendo era campeã de vendas. Aí ela tinha todos os títulos sendo lançados para o console dela. Ao contrário do Master System. Ao contrário do Mega Drive, que vários nem saíam lá. O que a Nintendo fez? Cresceu o olho, achou que era pica. Chegou lá a Playstation. Braba. Fez parceria com a Square, fez parceria com a Cap, fez parceria com um monte de título. Tirou quase tudo da Nintendo e pau na Nintendo. Então a Sony, ela vai ficar confiando todas as suas cartas em empresas third party? Puta que pariu. Aí ia ser burro pra caralho. Eu não sei quem é mais burro, se é o Jim Ryan ou o Hiroko Totoki. Mas certeza que isso é coisa do Jim Ryan. Ainda tá cedo, né? O cara ainda tá lá dentro. Ainda não deu tempo pra tirar aquela carniça de lá. Só que aí, a gente volta nessa brincadeira aqui. O foco da Sony em 2024 não é só PS5 Pro, meu irmão. O foco da Sony também parece que é PCzinho. Ao ponto dos caras praticamente te mandarem comprar um PC. Porque olha isso aqui. O PSVR 2 vai ganhar, de forma oficial, suporte para o PC. E sabe por quê que ele vai te dar? Vou te contar por quê, ó. Porque o PSVR 2 é um soco na cara de quem apostou dinheiro nele. É um tapa na cara de R$4.500, meus amigos. E aí, os caras falam. Cara, a gente fez a galera comprar esse bagulho. A gente tem que lançar jogo. Ah, mas... O jogo é caro. Aí o cara pega e fala assim. Ah, não, mas a gente pode tentar fazer alguns jogos mais bovinhos. Tipo um Beat Saber. Aí a Sony olha pro cara e fala assim, pro desenvolvedor e fala assim, ó. Eu tentei! Mas não deu certo. Agora vamos lançar para o PC. É mais barato. Ao invés de vocês ficarem aí. Eu já falei. Não quero. Não quero. Pegar e lançar os jogos no PS5 para o PSVR 2. É mais fácil eu pegar. Fazer com que isso daqui... E o Oclão? Ó, esquece que eu tô com o Oclão aqui, ó. Pá. Fazer com que o Oclão funcione no PC. E aproveitar já os jogos de PC, VR, PC que existem. Que é uma quantidade muito maior do que a que existe no Playstation. Porque inclusive o PSVR 2, ele não tem nem retrocompatibilidade com o próprio PSVR 1. Então quem acreditou no projeto do PSVR 1, comprou ele na época, basicamente todos os jogos que ele tem hoje servem pra bosta nenhuma. Então continuando, a Sony ao invés dela pegar e escolher, vamos lançar jogo pro PSVR, pô. É um bagulho de 4.500 reais que a gente fez o cara gastar. Fora o PS5, que ele já gastou também de 4.500 reais. 9.000 conto pro cara jogar. Não, vamos fazer isso não. Vamos lançar pro PC. Porque aí a gente faz com que o PSVR 2 saia no PC. E aí é problema dos caras. Aí, ó, lá vão as mãos. Ai, mas Sony, eu não tenho PC. Compra. Compra o PC. Compra. Problema de vocês. E a bomba não vai terminando, né? Conforme também foi revelado recentemente, ó. Temos aqui, confirmado já, mais um jogo que chega agora para PCs, né? É Ghost of Steam Director's Cut. Beleza, tudo bem, tudo perfeito. Eu não sou contra um jogo desse chegar no PC. Chega dia 16 de maio, conforme eu disse. Nesse ano também já chega o Rise of the Wind West. Existem rumores de que chega o God of War Ragnarokka. E temos agora também, como eu disse, confirmação oficial aí de Kenichiro Yoshida, né? Que falaram, que falou que a intentona que começou lá em 2020 dos jogos chegarem em PC, do PS4, vai aumentar em 2024. E que, inclusive, esse prazo de lançamento irá diminuir. Então, novamente, você percebe a Sony preocupada com todos os mercados. Lembrando que essa notícia aqui é do site Adrenaline, site muito bom também. Querendo agora voltar para o assunto, né? A Sony quer investir em todos os lados. Vai investir no PC, vai investir no PS5 Pro, vai investir em novos jogos, vai investir na porra toda. Mas o dono de PS5 Fat, o cara que está pagando a conta desde 2020, que é o console mais caro, que tem os jogos mais caros. Esse cara está sendo esquecido. Esse cara, o que ele pode esperar para os próximos meses, talvez, é o quê? Um banco, uma praça e um colo. Porque ele vai precisar de tudo isso aí. Do banco, da praça e do colo, para ele chorar. Porra, porra, o cara, ele gasta grana, ele espera o mínimo, que é o quê? Quando tu compra o vídeo, o que tu espera para ele? Ah, jogos. Aí você fala, mas quando você compra o PlayStation? Ah, não, aí eu espero jogos, mas eu espero, claro, os jogos da própria PlayStation. E pronto, 2024 não temos. Então, ó, eu quis fazer esse compilado aí de notícias que, na minha opinião, são muito, muito vexaminosas para a PlayStation. Lembrando que estamos falando aqui de vazamentos de datas, outras datas confirmadas. Mostrando que, realmente, a Sony fez todo um planejamento para o lançamento do PS5 Pro, que pode chegar a partir do mês de julho, né? Segundo as informações mais recentes, né? Esse PS5 Pro deve chegar com um poder insano. Então, a Sony já está olhando simplesmente só para ele, né? Conforme foi falado, o console teria o lançamento até o fim de 2004. 500 dólares na sua versão sem leitor, mostrando que eles querem, realmente, vender esse console pra caralho, a ponto de eles baratearem o PS5 Slim. Mas, com uma versão também com leitor, custará 600 dólares. É, realmente, guys, é muita informação. Se vocês forem pegando, você percebe que o plano é simples até. É simples. Os caras vão farmar dinheiro novamente com hardware e com gadget. Porque os jogos estão cada vez mais caros. E eu acho que aquela métrica que era feita até a geração do PS4, que os caras perdiam dinheiro com console, perdiam dinheiro com controle, perdiam dinheiro com headset pra lucrar vendendo o jogo, eu acho que isso aí ficou no passado. Eu acho que, talvez, atualmente, os caras estão ganhando dinheiro também com console, estão ganhando dinheiro também, dinheiro pra caralho com console, dinheiro pra caralho com controle, dinheiro pra caralho com headset. Falaram, velho, tá mais fácil ganhar dinheiro com isso, porque os tontinhos compram tudo, do que, realmente, ganhar dinheiro lançando um jogo. Porque os caras, ao invés de pegar e fazer jogos excelentes como esse a um preço ok, eles estão fazendo o quê? Lançando o Spider-Man a 330 milhões de dólares. É claro que nenhuma indústria vai sobreviver desse jeito. Então, minha opinião que foi dada, eu tô vendo essa geração com muita tristeza, e a tristeza fica por conta de algo simples, que é o quê? Além de não termos tantos jogos ainda exclusivos da nova geração, a maioria ser cruageno, eu temo a cada dia que possamos estar vendo o fim da mídia, dos videogames, da forma que a gente conhece. Eu nasci com um videogame de mesa, já em cima do rack da TV. E talvez, daqui 10 anos, 15, como muito, isso daí seja uma raridade. E eu vou ser mais sincero ainda, a última que eu vejo largando esse barco, se chama Metendo. Quer dizer, Nintendo, porra, porra, cara, o que é isso? Nintendo. Por que a Nintendo vai ser a última? Porque ela é a que é a mais raiz mesmo. A Xbox, pra mim, a cada dia, ela mais se chama Cloud Gaming do que a Xbox. A Playstation vai fazer a mesma coisa. Onde o dinheiro estiver, vai ser onde ela estiver. Ela vai estar. E a Nintendo vai resistir, mas como certeza, como tudo na vida, vai acabar sendo deixada de lado. Todas elas vão se adaptar, e quem vai perder vai ser a gente. Porque eu já disse, isso daqui é meu. O jogo digital? Não. A nuvem? Não. O videogame aqui é meu. Não tem servidor que me proíba de jogá-lo. E agora? E a nuvem? Bem, comentem aí o que vocês acharam respeito a tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, posto no link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, bloguinho, e aquele abraço. E foi. E aí E aí E aí